Música Ei amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo por aí? Então tá legal Vocês já viram a introdução do vídeo que a make está bem assim ó Tons mais abarronzados, que é gente a maquiagem da vida que eu mais amo São esses tons mais quentes aí, essa pegada mais quente na maquiagem E eu trouxe hoje esse tutorial aqui, na verdade é mais foco nos olhos Porque a preparação de pele aqui eu não mostro pra vocês, então o vídeo tá bem rapidinho Se você quiser aprender como eu fiz ó, esse olho aqui ó Claro que tem um pouquinho de bronze aqui gente, é um pigmento maravilhoso da Vult Então se vocês quiserem saber como eu fiz essa make aqui ó, continue assistindo o vídeo Já começo utilizando o corretivo, esse é da Louis Ansi gente, ele é maravilhoso Tô gostando muito de usar ele E isso aí é pra neutralizar a pálpebra, deixar ela bem branquinha pra receber as sombras E aí eu vou passando com o pincelzinho linha de gato em toda a pálpebra Eu aplico ali embaixo dos meus olhos porque a sombra é bem pigmentada e pra não correr o risco de sujar Eu aplico um pozinho banana da NYX Gente, agora essa paleta da Belle Angel, ela é maravilhosa porque ela é muito pigmentada E eu começo utilizando esse tonzinho de marrom, um pincelzinho assim, bem curtinho, esse de sardinhas naturais E eu aplico em toda a minha pálpebra desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo Logo depois eu esfumo somente as bordinhas pra suavizar e ficar com acabamento bem legal Novamente eu pego o tonzinho abaixo desse tom marrom que eu usei, um tom um pouquinho mais claro E vou aplicando também ali nas bordinhas pra dar aquele degradê bem bonito que eu adoro na maquiagem marrom Depois eu vou intensificando somente ali no cantinho interno e externo dos olhos Aí eu já retiro todo o pozinho abaixo dos meus olhos porque agora eu vou dar uma suavizada em toda essa sombra Com um pincelzinho bem gordão esse de esfumar Esse aí, gente, é da Boticário Eu vou esfumando ali as bordas e mesclando uma sombra na outra Com essa paletinha de corretivo de seis cores da Ruby Rose Eu vou usar o tom mais clarinho Essa daí, gente, é a cor 01 Com um pincelzinho linguinha de gato eu vou fazendo esse cortezinho aí na minha pálpebra É como se fosse, gente, é bem no meio mesmo Que é a pálpebra luz que eu vou fazer Então você deixa bem certinho aí o cortezinho no meio Com a mesma sombra marrom a mais escura e com um pincelzinho de precisão Eu vou fazendo esse detalhezinho ali na pontinha desse cut crease que eu criei Pra ficar bem no centro mesmo da pálpebra E ainda faço assim, ó, esse detalhe ali acima dos meus cílios Pra ficar bem certinho aquele meiozinho ali da pálpebra Gente, esse pigmento da Vult, ele é maravilhoso A cor dele é a cor 08 Ele é como se fosse um cobre E aí eu aplico ali bem no meiozinho acima do corretivo, tá? E aí pra iluminar o cantinho interno e abaixo da minha sobrancelha Eu tô usando esse Gol Gorge, o iluminador da Louis Anse Ele deixa a gente bem iluminado Lápis preto na linha d'água, esse daí é da Boticário para Capricho E eu aplico ali bem forte, bem de dentro da linha d'água Deixando sair um pouquinho pra fora E pra esfumar eu uso as sombras que eu usei na minha pálpebra E aí, gente, eu vi que eu precisei intensificar mais ali no cantinho interno e externo Pra deixar esse meio bem evidente Máscara de cílios, essa aí é a Hiper Volume da Louis Anse também Eu aplico ali nos meus cílios inferiores Não apliquei nos cílios superiores Porque eu coloquei um cílio babadeiro maravilhoso, gente Que dá todo o destaque pra essa maquiagem E pra finalizar essa maquiagem de tons amarronzados Eu podia deixar de usar um batom com essa pegada com fundo marrom? Não, claro que não E eu escolhi esse da marca Adversa E a cor é delícia, gente Eu sou apaixonada por esse batom Feita a maquiagem, gente E depois de você ver aí que é fácil, fácil de fazer É só você juntar aí seus pincéis e sua maquiagem Que você vai conseguir fazer esse passo a passo Então se você gostou dessa make, desse vídeo, gente Não deixe de dar o quê? O que você vai fazer? Dá um like aí pra mim Não deixe de se inscrever no canal E ativar as notificações Porque o YouTube vai te avisar toda vez que eu colocar um vídeo aqui Então, gente, muito obrigada por me assistir Pelo carinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!